Não se soltando, aqui é o próximo resultado. Lachinei. Ramadani, irmãos. Boa noite, né Bernardo? Bom? E Gabriel Enrique. Bom, por favor, por favor, por favor. Olha lá, agora é o Gabriel, gente. Olha lá, fica a torcida aí, hein? T-shirt, t-shirt. America has voted. The next act still in it is... Ramadani, brothers. Ramadani, brothers. Ramadani, brothers. O que você está aqui, um de vocês também está indo through. All right, Ramadani Brothers é em top 5. Um mais uma vez, para Ramadani Brothers. Obrigado, obrigado. All right, obrigado, obrigado, obrigado. Então, como eu disse, um de esses atos também está em top 5. Lashunay. E o Gabriel Enrique. Maravilha do céu. E agora, vamos, 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 vamos. Um de esses atos que a América tem votado. O último ato das top 5 é... Gabriel Enrique. Lashunay, você foi incrível. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Sofia, o que você acha das resultados? I... I mean, it's nerve-wracking. It's horrible. I mean, I am so glad that we're not voting or deciding anymore, but it's scary because everyone is so good, but I'm very, very happy. América always get it right. So, the top 5 are waiting backstage, but only 2 of them can go into the finals. That news is coming up later. Still to come, tonight's live wild card is to say, folks. And after the break, we reveal your top 3. Stay right there. E eu não posso mexer a tela grande, tá, pessoal? Porque senão, se sabe que senão pode cair a live. Entendeu? E pode aí prejudicar o canal, beleza? Espera aí, eu vou arrumar o round aqui. O primeiro ato na top 3 é... Vamos lá, hein? É agora, hein? É agora, hein? Tem que ser o Gabriel agora, hein? Tem que ser o Gabriel agora, hein? Ai, graças a Deus. Meu Deus do céu. Agora vai ficar 3 pessoas. E desses 3, vai passar 2. так. Feliz, não feliz. Têm 5, realmente, realmente, muito bons atos. Então, o fato de que o 3 está estando lá agora é um testemunho de quanto bem você realmente é, porque, como eu disse, só passam duas pessoas. Então, sim, como ele disse, isso não é outra coisa. Então, nós temos o top 3, mas tudo que importa hoje. Agora, no próximo bloco, vai ter. Acredito que já fale quem vai para a próxima etapa mesmo. Eles enrolam um pouco para mandar mesmo, porque eles não gostam de segurar a audiência do programa, então eles enrolam um pouco. Mas já voltou, vamos lá, e agora, hein? É, o importante é que ele está ganhando visibilidade para a carreira dele, se ele passa, se ele ganhar ou não. Ele já foi uma vitória no palco do OGT. Vamos lá, pessoal. É agora, hein? É agora, hein? O primeiro ato que vai para a final é... É agora, hein? Calvo, calvo, calvo. . 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 É agora, agora é que é a decisão final do Gabriel. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? que é esse grupo aqui, mas o Gabriel era para ter passado, cara. Nossa, eu estou acreditando. É isso que é o problema, galera, que tipo, a votação é só fechada para eles e ir lá. Não é aberta para a gente aqui do Brasil ou para qualquer outra pessoa do outro país. Então é complicado a gente ter ajudado o Gabriel votando. É complicado isso aí, cara. Votação nem sempre o melhor vai passar, a gente sabe disso. É votação, infelizmente é quem o público gostar mais de carisma, essas coisas assim. Infelizmente é complicado isso. Eu não sei nem o que falar, mano. Eu estou decepcionado, velho. Tem repescagem ainda, galera. Vamos esperar para ver se na repescagem ele volta. É Wesley, eu acredito que a puta Ariana é a favorita mesmo para ganhar esse programa. Realmente, ela é a favorita, assim. Pelo que eu pesquisei um pouco, pelo que eu vi que estava rolando um pouco lá na Gringa, lá nos Estados Unidos, o que eles estavam pensando, assim. O Gabriel estava entre os quatro, assim, favoritos, assim, para ganhar, mas não estava brigando, assim, pelo título para eles, né. Mas vamos torcer aqui. Vamos torcer aqui porque ainda não acabou, ainda tem uma chance ainda. E brasileiro não existe nunca, né. Como eu disse, Levi, a votação, cara, é sempre complicada, meu. Porque nem sempre o melhor vai passar. Infelizmente, é quem é mais votado, velho. Quem tem mais torcida, passa. Quem é mais conhecido, passa. Infelizmente. E o Gabriel é conhecido aqui no Brasil. Não antes, né, antes de participar do IGT, ele é conhecido, mas não totalmente. Agora, depois que ele começou a participar, aumentou mais a seguidor dele e tudo, mas, infelizmente, não é aberto para a gente do Brasil botar. É só com VPN. Nem todo mundo sabe usar VPN. Nem todo mundo consegue usar VPN. Isso atrapalhou um pouco o Gabriel ter passado já de primeira. Infelizmente, cara. Independentemente se ele passar ou não, galera, ele já é um vencedor por estar no palco do Omercus Gotachi, o maior palco de talento do mundo. O cara ganhou o botão de ouro na audição, cara. Ele não é fácil ganhar, então, cara, para ele já está ótimo. Os atos vão se juntar por um mais. O vencedor do voto de wild card instant save. O voto está agora fechado e o resultado está terminado. O quatro atos que os judges colocam em frente são Chioma e o Atlânta Drum Academy. Irwan Le Gallard, Avant-Guardi e Gabriel Enrique. Você votou e o resultado está terminado. O ato que vai para a final da próxima semana é... Avant-Guardi! Felicidades, Avant-Guardi! A América votou você para a final. Infelizmente, galera... Nem tudo é justo, né? Nessa vida, infelizmente. Como eu disse, quando é votação, nem sempre o melhor vai passar. Nem sempre o melhor vai ganhar. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. E aconteceu com o Gabriel. O talento só vale na primeira apresentação, galera. Quando os jurados votam, aí sim tem o julgamento pelo talento. Mas a partir dali é quem tem mais torcida, cara. Quem tem mais torcida, quem consegue ter mais mobilização. Aí consegue realmente ir até a final, até ganhar o programa. Mesmo que não seja o mais talentoso. Mas, às vezes, quem tem mais torcida, mais mobilização, consegue ganhar o programa sem ser o mais talentoso. A Marcia ficou brava agora. É, Marcia. Infelizmente, o sonho de um brasileiro ganhar o Amex foi por água abaixo. Mas parabéns para ele, né, galera? Ele trouxe uma visibilidade boa, né? Para o talento aqui do Brasil. Mostrou que não é só a música ruim que tem aqui. Tem muita música boa, tem muita pessoa talentosa. Então, acredito que nos próximos programas possam até ter mais brasileiros participando. Eu acredito que ele abriu a porta para o Brasil participar também desse tipo de talento. De programa de talento. Então, agora é aceitar. Aceitar e ver quem vai levar o programa desse ano. Tudo indica que a Putri vai ir até a final e vai brigar por esse título, né? Agora vamos ver quem que vai ser que vai brigar com ela. E eu queria agradecer a quem ficou aqui na live, quem assistiu até o final. Lembrando que eu fiz tudo de emergência, né? Preparei tudo rápido aqui para vocês poderem assistir. Não foi a melhor live que eu poderia fazer. É a primeira vez que eu estou fazendo live aqui no canal, então eu estou meio sem jeito ainda. Não sei fazer live. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer para vocês aqui o estado ao vivo para vocês poderem acompanhar. E peço aqui para vocês acompanhar os vídeos do canal. Postei o vídeo do Gabriel um pouco mais cedo aqui. Lembrando que eu sempre demoro mais para postar os vídeos de reação do que outros canais. Porque eu tenho que legendar o vídeo, né? Eu não posto vídeo sem legenda, então eu tenho que editar e legendar. Então demora mais, dá muito trabalho para fazer isso. E por isso que eu levo mais tempo para postar. E eu tenho outro emprego principal, além de cuidar do canal aqui. Então às vezes eu tenho que intercalar um pouco entre essas duas coisas. Que o melhor a partir de agora vença, né? Porque o melhor para mim já saiu, que foi o Gabriel. Mas que a partir de agora o melhor vença. E é assim que é para ser um programa de talento, né? Então eu vou encerrar essa live aqui. Infelizmente, vamos encerrar um pouco triste pelo resultado. Mas bola para frente, erguei a cabeça que não acabou não. Tenho certeza que vai ter muitos brasileiros aí. E vão participar do Amércita, do BGT também. E se aparecer, a gente vai estar aqui na torcida. E vamos, da próxima vez, quem sabe, poder votar e ajudar. Vou ficando por aqui. E fiquem com Deus. E tchau, galera. E aí 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 E aí